TVT Cidades A honra é minha, estava ansioso para estar aqui e hoje chegou o grande dia, quero saudar todas e todos que nos acompanham. Só uma correção, fui por duas vezes primeiro secretário, hoje quem está lá é o nosso companheiro também de São Bernardo, deputado Teonílio Barba, meu querido amigo e irmão na política. Mas é uma honra muito grande daqui, saudar vocês e todos que estão nos acompanhando. Deputado Luiz Fernando, então vamos falar um pouco deste ano legislativo, a gente começou, terminou o ano passado, nesse ano. Como é que estão as discussões lá dentro, os projetos do governo do Estado, como é que está a Assembleia, o que está discutindo no momento na Lespe? Cosmo, nós ainda não encerramos, para nós do Partido dos Trabalhadores, não encerramos ainda a lógica da privatização da Sabesp. Nós estamos lutando no judiciário porque nós entendemos que a forma que o governador agiu para aprovar é inconstitucional. A Constituição é quem diz que a Sabesp tem que ser pública e, portanto, ele tinha que mandar uma emenda à Constituição para poder mudar isso. Ele mandou um projeto de lei complementar, que o trâmite, o rito é muito mais célere e você precisa não de uma maioria qualificada, mas você precisa só de maioria simples. E assim o governador agiu, nós denunciamos, tentamos remédio e estamos discutindo em Brasília. Nós entendemos ser um crime com o Estado de São Paulo, com as cidades, a privatização da Sabesp. Isso vai interferir desde a casa do cidadão, mas até na produção, porque hoje você não produz absolutamente nada sem água. Você imagina um hospital sem água, você imagina uma indústria sem água e a ideia do governador é entregar isso na mão da iniciativa privada, no monopólio, hoje o monopólio é do Estado e a Sabesp é uma grande empresa. A Sabesp trabalha, é a terceira melhor do mundo, os técnicos da Sabesp são fantásticos, é uma grande crise hídrica. A Sabesp rapidamente agiu para se ter uma ideia do alcance social da Sabesp. Na pandemia, a Sabesp isentou todas aquelas famílias que estavam no Cade Único. Enfim, a Sabesp vem fazendo um trabalho muito importante e o governador, sem conhecimento de causa, assumiu com um único discurso, quero privatizar a Sabesp. Agora, não bastasse isso, ontem ele publica o edital de venda da EMAI. Ele quer vender o controle acionário da EMAI, que é do Estado, vendendo as ações. E, como se já não tivesse muito ruim, agora ele vem com a lógica de criar escolas cívico-militares. Nós temos visto, isso não deu certo, onde se fez. E a função da escola não é disciplinar, é de fato fornar a nossa juventude, as nossas crianças, ensiná-los. E não marchar, fazer continência, que é essa lógica que o governador vem. É bolsonarista e, como todo bolsonarista, ele gosta muito de fazer esse jogo. O seu secretário, ele vem do Paraná e o grande feito que fez no Paraná foi a criação de escolas cívico-militares. E quer replicar isso agora em São Paulo. E nós devemos fazer uma grande resistência. Então, o ano começa quente, não está fácil, não. Mas, deputado, ainda no âmbito do seu trabalho legislativo, como é que o senhor tem avaliado, ou a oposição tem avaliado na Assembleia Legislativa de São Paulo, o trabalho da polícia militar? A gente já chegou a 48, o número de mortos na Baixada Santista por conta dessas operações que parecem que não tem mais controle. Olha, é a polícia do Tarcísio, é a polícia do Bolsonaro, é uma polícia violenta. Porque o policial, ele cumpre ordens, comandos. E aí se percebe que hoje quem comanda a polícia é um povo que entende que a violência é o caminho. 48 mortos, semana passada, a Comissão de Direitos Humanos ouviu efetivamente a participação do ouvidor da polícia militar para entender que está acompanhando. E nós, com muita apreensão, nós devemos estar marcando uma audiência com o secretário de RIT, porque nós queremos falar com isso. Isso não é a polícia de São Paulo. A polícia de São Paulo, ela teve vários casos de violência, mas nunca esse genocídio que estão fazendo, não é mais. 48 jovens mortos nos últimos poucos dias aí, acho que 40 e poucos dias também. Mas a LESP está se mobilizando, deputado? A LESP está se mobilizando, nós estamos debatendo, estamos ouvindo e devemos agora nos organizar para irmos ao governo do Estado. Na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, ela é composta, na sua maioria, por policiais, civis, militares e aliados de uma polícia violenta, truculenta, como tem sido a polícia do Tarcísio, do governador Tarcísio Freitas. Não é uma polícia que combate o crime. O crime organizado está aí mandando, o PCC é forte, mas é uma polícia que tem matado jovens pretos nas nossas periferias. E agora, lá em Santos, na Baixada Santista, parece que está tendo um extermínio lá. Parece vingança, né? Não, não parece, é vingança. Mataram um policial, eles vão lá e matam 48. Da vez passada já se deu a isso, agora repetiu. Então, assim, isso precisa ser dado um basta. Agora, nós lamentamos muito a ausência do Ministério Público, que devia estar se posicionando na defesa dessas vidas, porque nós vivemos num país que não existe a pena de morte. Por mais que a extrema-direita, o grupo do Bolsonaro prega que bandido bom é bandido morto, a vida, e o Brasil é um país cristão, na sua maioria, católicos e evangélicos, e defende muito a vida, tem até a lógica do aborto e tal, esse grande debate que as igrejas fazem. E nós temos hoje uma polícia que mata, que executa. Ela executa, ela chega, muitos são executados assim, quase que a queima a roupa e tal. Então, assim, muitas mães, muitos pais, nós vimos filmes de um policial atirar num outro assim na frente. Então, assim, nós não estamos quietos, nós estamos com muita responsabilidade colhendo os dados para que a gente possa efetivamente fazer a devida cobrança. Nós não precisamos de matar nossos jovens, nós precisamos de encaminhar os nossos jovens para que eles possam efetivamente ter uma educação melhor, ter oportunidades e dar orgulho. Agora, é um Estado que abandonou as nossas crianças, não existe um único programa social do Estado. Não existe um único programa social que defenda a criança ou o jovem. Eles erradicaram tudo e aí eles entendem, talvez, que a solução seja matar. Deputado, vamos entrar num ponto muito importante aqui no TVT Cidades, que é um ano muito importante em todo o Brasil por conta das eleições municipais, das cidades. E a gente sabe que cidades, Brasil afora, aqui em São Paulo, região metropolitana, cidades com problemas. O senhor é pré-candidato a prefeito em São Bernardo do Campo. O senhor mora em São Bernardo do Campo. Está o caos lá. Pois é, exatamente. Vamos falar, então, qual é a real situação hoje de São Bernardo do Campo, deputado? Cosmo, São Bernardo passa por uma série de problemas gravíssimos. Primeiro, um empobrecimento muito grande com a fuga das grandes indústrias. Várias grandes indústrias deixaram São Bernardo. Eu vou ler aqui o nome de algumas poucas. Ford, Toyota, Procto e Gamble, linha de produção de tintas da Basf, tintas automotiva. A EMS, que é laboratório EMS. A Mangels, a Tento, a General Mills, a Bacardi, aquela fábrica de bebidas. O centro de distribuição das lojas Renner. Dentre outras, que algumas dessas, a maioria dessas, quando sai ela, sai várias que fornecem para ela. Por exemplo, saíram duas montadoras de automóvel. São Bernardo, o Brasil não fabrica automóvel, monta automóvel. Então, a Ford faz o motor e faz o chassi. O resto ela compra. Compra o pedal do freio, a borrachinha que vai no pedal do freio, o velocímetro, a roda, o pneu, a antena, o rádio. Tudo comprado. O banco, o estofado, enfim, os tapetes. E ela monta esse carro e vende. Quando vai uma montadora embora, como foi a Ford, quebrou todas essas fornecedoras. Você imagina a quantidade de tinta que era produzida para os carros da Ford. Produzidas em São Bernardo, deixou de ser produzida. Quantos demitidos naquele momento. E aí sai a Toyota, na mesma lógica. Enfim, saíram mais de dez grandes empresas. Isso jogou a receita da cidade muito abaixo. O desemprego na cidade muito alto. E essa massa salarial dessas empresas todas, que eram gastos na cidade, na quitanda, na padaria, no açougue, no médico, no advogado, na cabeleireira, enfim. Esse dinheiro vai embora e a crise é ampla na cidade. Na sua avaliação, o governo do estado e a prefeitura não tomaram nenhuma atitude a proximidade. Não tomaram nenhuma atitude. Onde deveriam, por exemplo, certa feita, o então presidente do sindicato, não era prefeito, não era deputado, não era absolutamente nada. Era presidente do sindicato metalúrgico. A avô que se ameaçou de ir embora. Era o Luiz Marinho, a época, presidente do sindicato. Luiz Marinho negociou aqui com a Ford. Não, nós vamos embora, nós vamos embora, nós vamos embora. Ele foi para a Alemanha. A avô que está lá até hoje. E há poucos dias anunciou investimentos da ordem de 16 bilhões de reais, inclusive, com a presença do presidente Lula. Eu tive a honra de estar junto com o presidente naquele dia. Essas empresas foram embora, o prefeito fazia lives, ficava fazendo lives, fazendo autopromoção, enfim. Não tomou nenhuma medida. Ele era amigo do governador. E ele apoiou, ele é amigo do Bolsonaro. Ele apoiou o Bolsodória e agora apoiou o Bolsonaro e o Tarcísio nessa eleição agora. Em momento algum ele pegou o presidente da república e o governador falou Vamos lá aos Estados Unidos, eu quero conversar com a direção mundial da Ford e perguntar o que te falta para ficar. Porque quando sai uma Ford, não saiu de São Bernardo, saiu do estado de São Paulo do Brasil. Enfim, nada foi feito, mas nada foi feito com a Toyota. Não foi ao Japão, não fez nenhum debate com a Procter & Gamble e todas as demais que saíram. E o pessoal do sindicato, por exemplo, Sintetel, entende que o Orlando Morando até dificultou a permanência da Atento. Uma empresa que gerava mais de 2 mil empregos para jovens, como o primeiro emprego, o pessoal que faz teleatendimento, enfim. Terceiro, como consequência dessa fuga, desse desemprego e por outro lado, do atual prefeito ter abandonado todos os programas sociais para crianças e jovens na cidade, hoje nós temos um problema gravíssimo de violência na cidade. Muito grave, muito grave, sucateou não só o salário dos GCMs, mas sem nenhuma política pública de prevenção, tampouco de correção ali na frente. Aí você tem a saúde da cidade que está na UTI, literalmente na UTI. Em São Bernardo hoje faltam médicos, faltam remédios, exames então nem se fala. Há poucos dias um jornal da região divulgou, que é o Diário do Grande ABC, divulgou que para você fazer uma hemodiálise, você descobriu que o seu rim não está mais fazendo, você tem que entrar em uma fila de oito meses. Em oito meses você já morreu. Como é que o teu sangue não será filtrado nesse processo? Essa é a São Bernardo, uma cidade que foi pungente, rica, hoje passando por uma crise. E só para finalizar, é o segundo maior endividamento de cidades do Brasil, só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje São Bernardo deve mais que a capital de São Paulo, que todas as capitais à exceção do Rio de Janeiro. Isso tem nome, sobrenome, o nome é Orlando e o sobrenome é Morando. Deputado, a gente está no mês de março, época de chuvas, mas há muito tempo a gente vem acompanhando, já em São Bernardo do Campo, enchentes. Caiu uma chuvinha, o centro da cidade fica debaixo d'água. Isso é consequência das mudanças climáticas ou falta de cuidado com a zeladoria da cidade? Não tenho dúvida nenhuma que a falta de zeladoria da cidade colabora muito para isso. Vide você o seguinte, primeiro o prefeito não deu continuidade nas obras estruturantes de drenagem da cidade. O ex-prefeito Luiz Marinho fez grandes obras de drenagem que naturalmente precisavam ser continuadas. Ele simplesmente parou como se isso não fosse um problema dele. Segundo, a limpeza da cidade é muito mal feita. A varrição da cidade, a poda de árvores da cidade. Então, a limpeza de boca de lobo. E se a situação está ruim no centro, imagino que na periferia você não abandona o total. É catastrófico, é catastrófico. Hoje o problema no centro é grave e na periferia é pior. Porque ali, para ele, pelas políticas que ele tem desempenhado, parece que ele não está muito aí com o povo periférico. Até porque no centro, por exemplo, eu moro no centro da cidade e eu vou tomar minhas vacinas na UBS. UBS, pensa, uma UBS tranquila, tem médico, tem... Aí você vai para a periferia da cidade e não tem médico, não tem remédio. Então, é um prefeito que tem um cuidado somente com o centro da cidade. E é o cara que eu gostaria de morar na cidade de São Bernardo, que o prefeito divulga, Cosmo. Porque ela é perfeita. Tem médico, tem remédio, tem emprego. As empresas não vão embora, não tem violência, não tem roubo. São Bernardo tem altos índices de estupro, de furtos, de roubos. E a cidade que o prefeito propaga é fantástica. Deputado, a gente no quadro aqui TVT Cidades, a gente ouve também a população. E veio pergunta de São Bernardo. Aproveitamos a sua oportunidade de estar aqui presente ao vivo no TVT Cidades, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, na Avenida Paulista. E a gente recebeu demandas e perguntas. Vamos a elas. Uma delas diz respeito à saúde que a gente tocou nesse assunto e que é um problema muito, muito grave. Em várias cidades de São Bernardo parece que não é muito diferente. Vamos ouvir essa pergunta. Vamos. A gente percorrendo o município de São Bernardo pode observar a situação caótica que está a saúde. A gente vê que as unidades básicas de saúde estão deterioradas, os prédios aí cheios de problemas estruturais, setores interditados, por falta de manutenção. Leitos hospitalares que foram fechados, inclusive de UTI, dificultando o acesso da população aos hospitais, aos leitos. A gente tem o problema das UPA superlotadas, sem um número suficiente de profissionais para atender a população e as especialidades, uma fila enorme. Então nós vemos que realmente a situação é muito crítica, terrível na saúde. Eu gostaria de saber o que pode ser feito, como a gente pode reverter essa situação, porque ano passado já foi muito melhor a saúde em São Bernardo. Obrigada. Deputado, deixa eu fazer um complemento sobre essa pergunta. Há relatos, inclusive, que São Bernardo, nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, falta inclusive de pirona. Esses relatos chegam até o senhor, isso é fato? Isso é fato. Falta a gaze. Falta a gaze. Queria cumprimentar a Simone. É uma técnica da saúde local. Eu a conheço. É uma pessoa que trabalha na saúde. Então não é uma denúncia de um cidadão que deixou de ser, de quem está do lado de dentro vendo. São Bernardo chegou a ser modelo, modelo para o Brasil. O secretário de saúde da cidade virou ministro. Hoje toda aquela equipe está no governo federal, porque são diferenciais. Nós viramos referência em todas as áreas, mas a saúde foi, em várias áreas, mas a saúde foi de forma muito especial. O prefeito sucatiou. Sabe o que é colocar a pessoa errada no lugar errado? Nós botamos um corretor de imóveis para cuidar da cidade. Eu digo corretor de imóveis porque ele vem vendendo todos os imóveis da cidade. É uma pessoa que não é preparada para a gestão. E colocou uma pessoa que reputo ser muito boa, é um médico e tal, mas sem noção de gestão. Só para se ter uma ideia, quando a Simone coloca, vários equipamentos da prefeitura foram interditados. Interditados, interditados. Caiu o teto. Meu, quebrou a telha, suba e mande trocar aquela telha furada. Não, deixa furar, arrebentar, aí caiu o teto. Chove mais dentro das UBSs do que fora. Ele interditou um andar todo do hospital de clínicas, um equipamento inaugurado pela presidente Dilma. Equipamento novo, de excelência. Ele interditou um andar todo. Nós não sabemos se foi para economizar dinheiro, porque ele endividou a cidade a ponto. E a saúde é uma coisa muito cara. Ou se foi por realmente a falta de manutenção levou aquilo. Então, como é que fazemos para mudar? É, de novo, fazer o que quando nós governamos, fizemos. Aonde a gente governa, nós fazemos. A saúde é prioritária. Na verdade, o grande diferencial nosso para os nossos adversários são as nossas prioridades. A prioridade para nós é o ser humano. É o ser humano. Então, moradia, saúde, educação, direitos, comida na mesa. Isso, sem isso, a gente não conversa. De que vale a gente asfaltar como o prefeito? Deputado, asfaltou lugares que não precisavam ser asfaltados. Asfaltou em cima de asfaltos bons e, ao mesmo tempo, abandonou o cuidado das pessoas. Deputado Luiz Fernando, a gente tem mais questões de eleitores, moradores de São Bernardo do Campo. O senhor falou da moradia e essa é a pergunta que chega agora. Vamos ouvir. Vamos lá. Luiz Fernando, considerando que o déficit habitacional de São Bernardo do Campo é mais de 30 mil moradias. Para além das parcerias com o governo federal e com o governo estadual, quais ações você acha que são necessárias para a nossa cidade? Você acha que cabem parcerias com as empresas privadas e com os movimentos sociais para atender essa população de baixa renda? Sem dúvida nenhuma, saudar o Eduardo Cardoso, líder de um movimento importante de moradia no nosso estado, o MSTL. Lá em São Bernardo eles entregaram o movimento, entregou 800 apartamentos ali no cooperativo. E a resposta dele, ele mesmo disse, eu acabei de dizer, a parceria com os movimentos de habitação, com as empresas, eu te dou isso aqui para você produzir habitação social, eu te viabilizo o terreno de forma que torne junto com minha casa, minha vida, um custo menor. Para o empresário é bom, a demanda existe, são 30 mil o número de pessoas que estão em situação de necessidade. necessidade, nós temos também um trabalho que foi iniciado pelo prefeito Luiz Marinho, que ele foi totalmente paralisado, que é a questão da regularização fundiária. Existe uma comunidade que você pode levar progresso para aquela comunidade, você pode melhorar as condições, levar o serviço público e dar ao final a escritura para aquelas pessoas. Mas também fiscalizar que não existam loteamentos clandestinos. Clandestinos e tal. Hoje, por exemplo, o prefeito Luiz Marinho, quando foi prefeito, nós temos uma situação ali que é o sítio Joaninha, é um aterro sanitário que a gente chama de lixão do Alvarenga. Ali, quando o Marinho foi prefeito, ele conseguiu tirar todas aquelas pessoas que estavam ali, morando numa situação de perigo, porque um aterro sanitário, o apodrecimento gera gás e pode ter uma explosão, isso aconteceu já em várias situações, e também insalubre, moram em cima do lixo. Quando o Marinho era prefeito, ele desocupou quase tudo aquilo ali, entrou o Orlando morando, reocuparam tudo aquilo ali. Então, faltou fiscalização, não fez quase nada de habitação, ele terminou alguns projetos que o Luiz Marinho tinha iniciado, ele, assim, novos projetos, não levou absolutamente nenhum. O que ele fez esse período todo foi muita propaganda, mas absolutamente nada na habitação. E nós queremos, sim, que o governo federal darmos as mãos para o presidente Lula, com o ministro Jader Filho, já estive com eles algumas vezes, para que a gente possa, de fato, continuar um programa que nós começamos em 2009. O governo do Partido dos Trabalhadores, o governo do Luiz Marinho, construiu mais de 5 mil novas casas, habitações em São Bernardo. E esse trabalho precisa ser continuado. Nós construímos 5 mil num universo de hoje 30 mil. Então, nós temos que dar muita continuidade, temos que ter o governo federal do lado, e isso nós temos. O governo do Estado, ele pouco faz, quase nada faz, e não é foco da atual gestão fazer, porque é uma gestão ideológica, como foi o governo Bolsonaro, de só pautas de costume, braveza, polícia mata, enfim. Nós precisamos de fazer de São Bernardo, e São Bernardo pode muito mais, e nós vamos fazer, se Deus quiser, muito mais. Maravilha. Deputado, a gente tem mais perguntas que chegou para a gente aqui também, diz respeito à segurança, a gente tocou nesse ponto específico, né? Porque tem a GCM, a gente sabe o papel da GCM, segurança é uma atribuição do Estado, a gente sabe disso, mas tem o papel da GCM também. Chegou pergunta sobre segurança, eu já vou aproveitar e logo depois de a gente ouvir essa pergunta, fazer outro questionamento, e você já aproveita e responde, para a gente aproveitar o nosso tempo, pode ser? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. E Luiz Fernando, eu gostaria de perguntar a você, A segurança pública é um dever do Estado, ou seja, União, Estados e Municípios, um direito de todos os cidadãos. Nesse sentido, o Estado tem que implementar políticas públicas de segurança em prol da população. Como você pretende implementar as políticas públicas de segurança em São Bernardo do Campo? E qual será o papel da Guarda Civil Municipal para o desenvolvimento dessas políticas públicas em prol da nossa população? De uma forma bem rápida, eu acho que, como é que você resolve o problema de segurança pública? Primeiro, fazendo um grande trabalho preventivo com crianças e jovens. Eu fiz um projeto, Tigrinho, quando o Marinho era prefeito, nós tínhamos 7.500 crianças que tiravam das ruas, mas a prefeitura tirava no total 35 mil. Esse trabalho preventivo acabou. Segundo, a Guarda Civil, totalmente desvalorizada, desvalorizada, desvalorizada no seu salário, sem ânimo qualquer para trabalhar. E, por último, nós precisamos dotar a cidade de inteligência. Você não consegue botar um homem a cada esquina. Coloque uma câmera a cada esquina. E monitore. Você viu uma atitude suspeita, você aciona. Então, você vai fazer um trabalho forte. E o bandido, ele não vai agir aonde ele está sendo vigiado. Nós precisamos vigiar, dotar de inteligência, pagar melhor os nossos profissionais e, efetivamente, fazer um trabalho preventivo muito grande. Luiz, nosso tempo está acabando. Infelizmente, passa muito rápido. Mas eu sei que, recentemente, você teve um processo de escuta na cidade de São Bernardo. Um minutinho para você poder falar para a gente, para os nossos telespectadores e ouvintes aqui no Jornal da Rádio, e também telespectadores no YouTube. Como foi esse processo? Cosmo, nós vamos ter que fazer um programa de governo e nós não temos o hábito de tirar do colete, do bolso o que nós queremos. Isso é hábito do Partido dos Trabalhadores, ouvir as pessoas. Nós fizemos 20 grandes plenárias em todas as regiões da cidade e agora estamos fazendo algumas plenárias para ouvir o pessoal da educação, da saúde, da moradia. E quero já deixar um convite, se você me permitir. Dia 21, agora, queria deixar um convite especial para as mulheres. Para todas as mulheres de São Bernardo, que são as usuárias do serviço público, que nós queremos ouvir as mulheres. O que é que elas pensam? O que pode ser melhorado? O que tem que ser totalmente mudado? E se tem algo que, na visão delas, deve continuar? Então, assim, essa foi a escuta que a gente ainda está fazendo. E dia 21 desta semana, às 19 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, nós queríamos deixar um convite para as mulheres para que possam estar com a gente. E, Luiz, eu quero te repetir, aproveitar a tua oportunidade aqui, momento único. Recentemente, você levou um projeto social na cidade, trazendo, discutindo com a população e levando a possibilidade do desenrolo a Brasil, né? Exato. Esteve numa praça lá, levando em vários cantos da cidade, e está acontecendo uma fake news relacionada a esse projeto, envolvendo a comunidade, alertando e também levando essa possibilidade. O que é que você pode falar para a gente sobre isso? Foi um negócio muito triste, né? Nós temos feito bem. Só para você ter uma ideia, nós fizemos mais de 2.500 atendimentos, mais de 1.800 pessoas tiveram seus nomes limpos através desse programa, desse projeto do governo federal, Desenrola, e eu o que faço? Eu levo meu ônibus e as pessoas para acionar, tem a internet e tal. E nós estivemos num determinado bairro, tem um pessoal meu que cuida disso, eu não acompanho e tal. E nesse bairro, uma liderança local foi lá e ligou. Nós normalmente ligamos a energia numa casa. Ligou numa tomada disponível numa praça pública. Que segundo consta, todos os eventos que tem ali, ligam a energia nestas tomadas. Diga-se, parece que tinha uma 220, uma 110. Para quê? Para o ventilador dentro do ônibus, porque é muito quente. E segundo para a bateria dos laptops. E aí alguém passou, filmou, e aí criaram uma coisa dizendo que o ônibus do deputado furtava a energia. Primeiro que em momento algum houve furto de energia. Ali isso não consta, não consta, ficou claro. No boletim de ocorrência que foi divulgado, que a própria imprensa divulgou, dizia que não houve nenhuma interferência. Todos os lacros estavam lá, a tomada estava lá. Então não houve furto. Segundo, a pessoa que fez essa ligação fez de boa fé. Ele usa a praça, ele mora, é um morador ali, ele usa a praça. Recentemente ele fez um evento para jovens com basquete, usou ali. Há poucos dias essa praça foi usada para um evento cultural chamado Samba na Praça. Até o vice-prefeito estava lá. Todo o som foi ligado nessa tomada. Então assim, nós estávamos fazendo o bem. E aí fake news é a campanha. A campanha já começou, as redes bolsonaristas, mas ali houve uma junção de vários adversários para efetivamente denunciar. Nós vamos continuar fazendo o bem. Sou uma pessoa que tem uma vida ilibada. Tenho 62 anos. Nunca, nunca tive qualquer tipo de problema. Só para se constar. Meu nome não consta do boletim de ocorrência. Quem fez constar foram os políticos da cidade, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma grande fake news, porque a gente vem crescendo o cosmo nas pesquisas e os nossos adversários sabem que nós vamos ganhar essas eleições e vamos fazer de São Bernardo uma cidade muito melhor. É a vontade do presidente Lula, é a vontade do ministro Marinho e é para isso que eu venho pré-candidato a prefeito. Maravilha. A gente tinha mais perguntas da professora Renata Leopoldo sobre educação, mas infelizmente o nosso tempo... Deixa um abraço aí. Ela que mandou uma pergunta para a gente. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Queria te agradecer demais sua participação aqui no TVT Cidades. Sucesso para você na sua caminhada lá em São Bernardo do Campo. Espero te receber aqui outras vezes para discutir problemas, enfim, quem sabe em outra oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Hoje aprendi o caminho. Já sei pegar o elevador sozinho. E eu quero estar aqui. Eu sou um ouvinte da Rádio Brasil Atual, sou um telespectador da TVT e foi uma honra ter estado com vocês e falar com todos aqueles que acompanham, falar com a... Nós somos a rede da classe trabalhadora. Maravilha. Bom, e com essa entrevista com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo, a gente vai encerrando mais uma edição do TVT Cidades dentro do Jornal Brasil Atual que retorna amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de terça-feira e amanhã novo encontro. Até lá. Tchau. Rádio Brasil